Oi, pessoal, aqui é a Maíra e hoje eu vou fazer um unboxing da malinha de novembro do Turista Litoral. Sejado por esse unboxing ter saído, mas o que? Eu tirei recesso e aí ficou, que acumulou, já tô com a de dezembro também. Então eu vou fazer um unboxing por semana até a gente ficar em dia, mas só tem duas malinhas aí que tamo atrasado. Bom, vamos abrir, já começar aqui como sempre. O nosso destino do mês é Camp Bowl, Indiana, nos Estados Unidos. Temos aqui o nosso, vamos carimbar. Não liguem pros meus dedos azuis porque eu... Tentei meu cabelo. Carimbado. Nosso papelzinho desse mês é um lilásinho bem bonitinho. Vamos lá, o primeiro item é White Diamonds, abraço de vó, óleo bifásico. Ele é um item de olfato e de tocar, ou seja, é um cheiro que existe na história com... Tudo bom? Com uma materialização de algo real que existe na história. Tcharam! Ó, esse aqui é o óleo bifásico. E a gente baseou esse rótulo aqui no perfume que realmente existe, esse White Diamond. Hum, cheirinho gostoso. Ele fala assim, a avó de Liz usa o perfume que faz ela se sentir em casa toda vez que abraça. Para estimular seu olfato, sinta esse aroma nesse óleo bifásico. E aí o trecho da história que fala, né, sobre esse cheiro é assim. A vovó se levanta e me abraça, escondo meu rosto em seu pescoço. Ela tem o cheirinho de sempre, um pouco de perfume White Diamonds, mas principalmente o cheiro de estar em casa. Então a gente fez esse cheirinho aí da avó da Liz. O próximo item é um item de tocar, né, um item que existe na história. E um item de ver também. Se chama Copo de Milkshake da Sorveteria Sub-Zero. Aqui. E é esse copo aqui bonitão. Acho que ficou muito chique. Então o que a gente fez foi materializar um copo de uma sorveteria que elas tomam um milkshake na história. E aqui tem o trecho em que elas falam sobre isso. Pergunta, assim que entramos no Sub-Zero, na Avenida Messe, com dois milkshakes na mão, um de cookie e outro de chocolate branco com doce de leite. Então tem um momento então que tem as duas personagens tomando milkshake e a gente fez então essa materialização desse copo, né, dessa sorveteria que existe de verdade. No nosso conteúdo extra, o link tá aqui na sua tag, a gente mostra a sorveteria, a gente mostra também um pouco da história do White Diamond, pra vocês conhecerem um pouco a contextualização dessas coisas que a gente mandou pra vocês. Próximo item é um item de paladar, que é o Ketut da competição de confeitaria. Bolo de caneca. Ó, e é um pacotinho de bolo de caneca mesmo pra vocês fazerem em caso, tá? Fica pronto em um minuto e dez segundos. Então na história tem uma competição de confeitaria, né? E aí a gente colocou assim, pra você não ficar na vontade, faça esse bolo de caneca em um minuto e volte pra sua leitura estimulando seu paladar. O trecho da história que fala sobre isso é, ele alcança a própria vasilha com uma mistura que acredito que deveria vir um bolo de chocolate em algum momento. Esse bolo é o melhor. Pra estimular a audição, temos aí a playlist tocando. E o livro do mês é... Espere até me ver de coroa, da Alia Johnson. Foi enviado em novembro, ele só foi lançado no fim de dezembro, então ele foi enviado com um mês de antecedência pros turistas. Ele foi o primeiro livro jovem adulto escolhido pro clube da Rizzi Witherspoon. E sério, ele é uma leitura perfeita agora pra fim de ano. E eu acho que ele fala sobre, apesar de ser leve e ser fofinho, ele fala sobre assuntos bem importantes e relevantes, sem deixar de ser doce e gostoso de ler. E o último item é o nosso souvenir, né? Se chama souvenir estação de leitura, criando o meu espaço. E ó, é assim... Peraí que eu vou tirar o plástico, senão não vai dar pra ver. E aí você encaixa, assim ó. E aí você põe na sua mesa, apoiada. E aí você pode colocar, a gente põe sugestão aqui de coisas que você pode colocar. Você pode, né, colocar seu celular aqui em cima. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa assim, apoiada na mesa. Você pode colocar a caneta, tem um furinho aqui pra caneta. Aqui é um furinho pra caneta. Enfim, pra facilitar sua vida, né? E deixar sua mesinha organizada. E tem a frase também na história, né? Se eu quiser meu espaço, vou ter que reivindicá-la. Dá pra você pendurar as coisas do turista também. A ideia principal é que você coloque todas as suas coisas aqui pra fazer a sua leitura, né? Por isso que a gente chamou de estação de leitura. Você põe seu celular com a playlist, você põe sua tag pra você lendo os itens. Se você tiver um óculos de leitura, você pode pendurar aqui do lado. E o encaixe é super fácil também. Não tem muito mistério. Mas a gente colocou um vídeo lá também no conteúdo extra, caso você fique com dúvida. E foi isso, gente. Essa foi a nossa malinha de novembro. Eu não sei se a gente ainda tem disponível, mas você pode mandar um e-mail lá pro nosso faleconosco, arroba turistaliteraria.com.br e solicitar, caso você queira ainda uma malinha dessa. E aí se tiver disponível, você consegue ainda comprar. As inscrições pra viagem de janeiro ainda estão abertas. Então se você ficou interessado aí nas malinhas do turista, não perca a viagem. Não corra o risco de ficar sem. E eu vou dizer que é de janeiro, gente. É um livro incrível, tá? Só isso que eu tenho pra dizer. É isso, gente. Tchau, tchau.